O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só nasceu imantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latin E ficando na calçada só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, Piseiro do Barão Aladron